Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Ex-motorista de Bruno, é ferido e some em Minas. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site do Fuxico, igual, e com a piadinha do dia. Hoje tem que ser o Coringa, os copos da coleção Arte de um dia, o seu jornal do dia. Hoje tem que ser o meu trem, os pratos da coleção Arte de um dia, o seu jornal do dia. Ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber o ano mais, no Jornal André Amorim, já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com 1 real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Cep, 20.715-003. E o telefone é o 0, operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h e meia da noite e domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Ensino médio. Quem aqui, meu amigo, nunca recorreu ao plano de estudo Chico Xavier? Depois de tudo, só resta recorrer à psicografia na hora da prova. Usando a hora da prova fazer um... Aí um casal de professores disse assim... Não, uma professora e um diretor. A professora disse assim... Ah, não aprendem nada e nas provas ficam esperando uma resposta do além. E o diretor... Olha, devia se chamar ensino médio. Aos notícias, por favor. AM-95 K-R-M-N Jornal André Amorim Oi, 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 oi... Jornal Chico de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Na página 3 do dia, tolerância zero com a violência no futebol. Polícia quer tirar ingressos nas torcidas organizadas. A chefe da Polícia Civil, Marta Rocha, pediu a suspensão das entradas gratuitas. Depois da Jovem Fla, ela solicitou ontem a proibição da Young Club nos estádios. A Força Jovem já está fora. A Justiça manteve a prisão de 21 tricolores, todos de classe média e sem antecedentes. Detais na página 3 do dia. A volta do velho herói em busca do milésimo gol. Na sessão ataque, na página 35 do dia, ídolo Botafogo, Túlio diz que faltam só 7 para atingir o gol mil e quer chegar à marca com o passe de Sidorff. Na página 26 da sessão Economia, ministro diz que o país tem a smartphone a 200 reais até o Natal. Nas páginas 40 e 41, na sessão de AD, após polêmica, modelos Daniel e Munique vão voltar à TV no Be You Brother. Ex-motorista de Bruno é ferido e some em Minas. Testemunha do caso, Cleito Gonçalves foi perseguido e alvejado nas ruas de Belo Horizonte antes de desaparecer. Detalhes na página 10 do dia. Na página 22 do dia, há o trabalho, ameaça de presidenta, encerra a greve. Com medo do reajuste zero, os servidores devem decidir hoje pelo fim da paralisação. No Rio, o Dima premiou campeões de matemática. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Após declaração de Ebe, sua produção é extinta na rede de TV, diz Coluna. Decisão vem depois do apresentador a dizer que Silvio Santos não atrasa o salário. Segundo a jornalista Keila Gimenez, da coluna Outro Canal da Folha de São Paulo, a produção do programa Ebe, na rede de TV, já está sendo desmanchada. A decisão da emissora vem após a declaração que a emissora deu à jornalista Carlos Nascimento na última quarta-feira, dia 22. Em entrevista ao SBT, Ebe cutucou a rede de TV ao dizer que Silvio Santos não atrasa o salário. Uma clara crítica aos constantes atrasos que vêm ocorrendo no pagamento dos rendimentos funcionários da emissora de Amilcar e da Leva. A apresentadora, que segue internada desde o dia 15 de agosto, cuidando de problemas de saúde, não deve mesmo voltar para a rede de TV. Ainda segundo a colunista, na tarde de sexta-feira, dia 24, profissionais da produção de Ebe, informaram que estavam deixando a rede de TV e que o programa da Lua não iria mais ao ar no canal, nem em reprise. O ordenador e os produtores do programa já estão se recolocando no mercado. Há quem diga que uma nova atração, comandada por Daniel Albuquerque, pode assumir a vaga deixada por Ebe no canal. Procurada, a rede de TV não quis pronunciar sobre o assunto. E por falar em Ebe, após 13 dias no hospital, Ebe Camargo recebe alta. A apresentadora estava internada desde o dia 14 deste mês no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Depois de 13 dias internada no hospital Albert Einstein, localizado na zona sul de São Paulo, Ebe Camargo recebeu alta nesta segunda-feira, quer dizer, ontem, na segunda-feira, dia 27. Quem comentou a novidade foi a apresentadora, por meio de seu Twitter oficial. Gente, que alegria, voltar para minha casa, me sinto em um palácio. Beijos a todos que torceram por mim, escreveu a Lua. O motivo de sua internação segundo no hospital foi a realização de tratamento de suporte nutricional e metabólico. Ebe se recupera do tratamento de câncer. Durante este período, Ebe recebeu o carinho de muitos famosos como Laira Pires, que chegou a visitá-la. Lady Gaga mostra os seios em vídeo caseiro. O vídeo foi feito no Natal do último ano. Lady Gaga possui uma personalidade muito excêntrica e mostrou mais uma vez que timidez é uma palavra que não existe em seu vocabulário. Em um vídeo colocado na internet, a cantora aparece mostrando os seios para as câmeras em uma noite de Natal. A imagem faz parte de uma seleção pessoal de vídeos compartilhados pelo próprio cantora nas redes sociais. De acordo com a cantora, os vídeos foram gravados em setembro e novembro de 2011. Nas imagens, aparece sua mãe, Cíntia Germanotta, e ela mesma dançando. Gaga não sei o que é a sua irmã quem sabe fazer as imagens. Essa é a minha irmã gravando. Eu e minha mãe dançando no Natal. Descreveu Gaga. O programa do Gugu é mais visto da Record em Portugal. Os dados são do dia 19 de agosto. Segundo dados da CAEM, programa média motor, que mede a audiência da TV paga em Portugal, o programa do Gugu é a atração mais vista da Record internacional. No último domingo, dia 19, o programa ficou em primeiro lugar do Top 5 da Emissora, com 70.300 espectadores. Em segundo lugar, ficou o Tudo a Ver, com 50.500. E em terceiro, o Tudo é Possível, com o Dana Hickman, com 49.200. Robert Pattinson não tem interesse em falar com Kristen Stewart. O ator tem efe de exigências para a estreia de amanhecer, parte 2, para não cruzar com a ex no tapete vermelho. Robert Pattinson passou por uma profunda depressão após descobrir a infidelidade de Kristen Stewart, mas o ator parece ter esperado essa situação, de acordo com o site Hollywood Life. Uma fonte contou que, embora a atriz estrela tenha tentado falar com o ex, ele não quer saber dela, pelo menos no momento. Kristen definitivamente continua apaixonada por Robby, mas ia se enfrentando momentos difíceis com a ruptura, porque Robby não tem falado com ela, e ela não fala com ele desde o incidente, indicou a fonte. Ela realmente quer voltar com ele, mas Robby não tem interesse em falar com ela neste momento, e está fazendo algumas exigências para a estreia de amanhecer, parte 2. Ele não quer acusar com ela no tapete vermelho, e não quer estar no centro das oferções este dia, acrescentou. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Forbes elege Morgan Freeman, a celebridade mais confiável nos Estados Unidos. Aos 75 anos, ele lidera o ranking que conta também com nomes de Tom Hanks, Sander Burlock e Michael J. Fox, entre outros. Uma bela conquista. Morgan Freeman é a celebridade em quem os norte-americanos mais confiam. Ele está no topo da lista feita pela revista Forbes, a partir de uma pesquisa do mercado da empresa E.Pol. O parâmetro usado para medir a confiança, teve como base a imagem que as pessoas têm de sua amores. Morgan Freeman, que no cinema já interpretou personagens como Deus em O Todo-Poderoso, e Nelson Mandela em Invectas, se revelou uma figura em quem as pessoas confiam muito. Recentemente, Freeman atacou de grande propaganda, promovendo o cartão visa durante os Jornalos Olímpicos de Londres. Em segundo lugar, ficou o diretor Ron Howard, de O Código da Vinte e Anjos e Demônios. E o terceiro, com Mike Holmes, é empreiteiro que apresenta um popular programa de televisão. O empreiteiro que apresenta um programa popular de televisão. Ainda assim, na revista, o ator tem um outro ponto a seu favor. Ele nunca quis ser envolvido em escândalos, o fato que costuma afetar muitas estrelas de Hollywood. O top 10 das celebridades mais confiáveis traz outros nomes de africanos do mundo do cinema, como Tom Hanks, Sandra Bullock, Michael J. Fox e James Earl Jones. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Moíde são 2073, 2072 de hoje. Terça-feira. Não, 2074, quer. 2074 de hoje. Terça-feira, 28 de agosto de 2012. Fica bom aqui. Bem-vindo com vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê mais. É melhor dia. Uma primeira abraçada, pessoal. O Jornal André Moíde está contigo. Assim é. Aula Pai. Tchau. O Jornal André Moíde está contigo. Aula Pai. Tchau, tchau.